Não foi ela, foi a saudade que bateu Foi aquela velha emoção que renasceu Foi a vida em seus muitos enganos E depois de tantos anos Fez ela se digna me procurar Foi o rio, sempre correndo para o mar Foi o frio que fez seu corpo arrepiar Na saudade das noites de outrora Quando o vento lá de fora Aqui dentro era o calor do nosso amor Só agora é que teve a certeza Que entre receita e despesa O saldo foi devedor Só agora é que teve a certeza Que entre receita e despesa O saldo foi devedor Nunca se deve pesar Com a mesma medida, dois pesos de vida desiguais Muito melhor é lutar Do que viver deitado no peço dourado Na mais santa paz É por isso que ela agora Sentindo o frio lá fora Bateu na minha janela Sem saber que a vida incerta Você vou na porta aberta Sempre esperando por ela Sem saber que a vida incerta Você vou na porta aberta Sempre esperando por ela Sempre esperando por ela